Muito boa noite, começando mais um Jô Soares 11 e meia. E como no Brasil tudo acaba mesmo em carnaval, eu vou abrir o programa de hoje com uma marchinha, um sambinha, que fez sucesso no carnaval de 1959. Quem vai me dar uma mão aqui pra cantar essa marchinha ou sambinha de carnaval? É uma marchinha de carnaval, é um dos entrevistados dessa noite, Paulo Silvino. Como é que é, Silvino? Como é que é a marchinha? A baixinha? É. Dá um jeito nele, nono, meu dinheiro não tem mais valor. Dá um jeito nele, nono, meu dinheiro não tem mais valor. Meu cruzeiro não vale nada, já não tem mais pra cocada. Já não compra mais banana, já não bebe mais café. Já não pode andar de ponte, nem chupar um picolé. Afinal, esse cruzeiro é dinheiro ou o que é? Dá um jeito nele, nono, meu dinheiro não tem mais valor. Dá um jeito, nono, meu cruzeiro não tem mais valor. É com você, Jô. É com você. A música cantada pelo palhaço Carequinha, no carnaval de 1959, falava do desvalorizadíssimo cruzeiro no governo JK. Nono era o apelido do presidente JK, Juscelino Kubitschek. O tempo passou e em vez de nono, temos o Fefe e temos de novo o cruzeiro. Agora, porém, super valorizado. Pois é, pessoal, a gente demorou mais de 30 anos para valorizar o pobre do cruzeiro e quase 500 anos para valorizar o pobre. Pobres de nós que estamos tão pobres. Mas não se deprimam, não, e preparem-se para rir hoje aqui, junto com o meu amigo Paulo Silvino, estrela do programa Condomínio Brasil, que estreia em breve aqui no SBT. Depois dele, eu entrevisto as irmãs Ana e Marlui Miranda. Marlui, cantora e compositora de músicas indígenas de primeira linha e Ana, escritora de um dos mais badalados best-sellers nacionais, o Boca de Inferno. Grande livro. Boca de Inferno era o apelido do poeta e também humorista Gregório de Matos, que já no século XVII escrevia A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Bonitinho, né? Eu vou até lá fora, ver se sobrou algum para a feira ou pedir senzinho emprestado. Daqui a pouco eu volto. Aplausos 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 Ele tem mais de 20 anos de humorismo na televisão e agora lidera um novo programa aqui da casa, o Condomínio Brasil. Meu amigo Paulo Silvino. Aplausos Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade. Ai, como era grande. Saudade mesmo de você. Saudades. Tudo bem, mas agora a gente está aqui junto. Bom, agora a gente vai fazer aquilo tudo outra vez. Tudo bonitinho, fazer aquilo tudo. Beleza. Hein? Se Deus quiser, né? E aí, será que você aguenta? Aguenta, ligoia. Lembra da gravatinha? Aguenta, ligoia. Tinha até aquele detalhe dos garotos na rua e pediam, não, mas eu se aguento assim, não. Eu quero na praia, inclusive. Eu quero pegando na gravatinha. Meu filho, eu estou aqui de sunga, no meio da água. Não, mas o senhor finge. Aguenta, ligoia. Ah, não, aguenta aqui para a dona Maria. Aguenta, ligoia. Vai aqui para a titia também. Aguenta. Fiquei uma maquininha de fazer guia. Uma beleza. E tinha que pegar na gravatinha. Tinha. Eu tinha que ser. Aguenta, ligoia. Era legítimo, tinha que pegar na gravatinha. Silvino, você começou a fazer humor quando? Acho que quando eu nasci, não é, João? Já foi engraçado. Olha a cara dele, que engraçado. Todo mundo riu. O médico já riu. Já achou graça. E você começou a fazer televisão em que ano? Bom, eu comecei a fazer televisão... Bom, vou tentar te contar mais ou menos... Você começou a fazer televisão no interior de São Paulo, não foi? Não, eu comecei a fazer televisão no Rio mesmo, porque eu comecei a minha carreira como cantor, tá? Como cantor, compositor, músico, enfim. Eu realmente comecei a minha carreira quando eu nasci. Quando eu nasci, filho do Silvino Neto, humorista famoso, compositor famoso. A Nájia Silvino, pianista, famosa. Dona Nájia. Dona Nájia. Grande pianista. Posso fazer um comercial da Nájia aqui? Pode. A Nájia está tocando todas as noites na churrascaria Marios, na rua Francisco Otaviano, 96, no Rio de Janeiro. Ela continua tocando seu... Não, isso não se pode dizer, porque ela... Ela briga. Ah, sim, como é que eu vou te dizer isso? Ela é mais nova do que eu, eu sou sem guia. E você, quando começou, pensou que ia ser cantor mesmo, né, Silvino? Eu pensei, aliás, a carreira do meu pai e a minha carreira são bem parecidas. Porque o papai começou aqui em São Paulo, o Silvino Neto era o cantor romântico da Terra da Garoa. O Silvino Neto era o cantor romântico? Ele era, com as músicas dele, que depois fizeram um sucesso com outros cantores. Adeus, 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 cinco letras que choram, sem calça, uma beleza. O sem calça já é dentro do tempo. É, isso já é um caco. O teu pai foi vereador no Rio de Janeiro, né? Foi vereador mais votado. Foi vereador mais votado em 1950. Depois de ser preso várias vezes na ditadura Vargas, o Getúlio aí desistiu de prender o papai, né? Procurou chegar a ele, se tornou amigo do Silvino Neto. E em 1950, quando o Getúlio voltou, eleito pelo povo, o papai foi o vereador pelo PTB. O Getúlio fez questão que o papai se candidatasse pelo PTB. E o papai foi o vereador mais votado. Na época, o povo eficiente era mais baixo. Ele foi eleito com 25 mil votos. Fez mais seis vereadores, por legenda. Agora, o Silvino cantor. Eu tenho aqui uma opção de coisas gozatistas. Ah, isso é muito engraçado. Você é bem maluco. Essa carteirinha. Deixa eu ver aqui. Olha, carteira Ordem dos Músicos do Brasil. Está apagada, bonitinha. Carteira profissional, músico. Inclusive, eu sou fiscal da Ordem dos Músicos. Vocês estão com carteira apaga? Senão, eu tiro todo mundo de cena. E tem a fotografia do Silvino aqui. Cara, mas está tão bonitinho. Olha aqui, olha que bonitinho. Dá um close-asso aqui. Tem uma câmera aí para fazer isso? Tem, está fazendo ali. Olha que lindo. Dá para chegar mais, Willian? Ah, porque a carinha está lindinha. A cara está portátil. Traz essa aqui, que é uma beleza. A carinha é tão bonitinha. Que idade você tinha aqui, Silvino? Em 1962. Fecha mais, dá para fechar mais? A sério, a sério. Fecha mesmo, dá um. Isso, que lindinho que eu estou. Para ele ficar bem lindinho, bem bonitinho. Que maravilhoso. Sela, menino. Imagina cantor com essa cara. Não dá. E os discos? Bom, esse disco é uma beleza, porque esse disco... Mostra lá a capa. A capa do disco. Esse disco é o único disco que a capa realmente é a contracapa. Porque esse disco foi gravado em 1959. E o disco saiu em 60. Porque o Altamiro Carrilho, que é o diretor musical do disco, não conseguia reunir a patota, tudo para tirar a fotografia da capa. Todo dia faltava um. Um dia o Altamiro ficou louco, ouviu? Desceu lá embaixo do estúdio, lá num restaurante, sei lá onde, numa charutaria, que tinha uns cromos, uns slides. Comprou esse slide aqui, que estava pendurado na banca, meteu na capa e lançou o disco. De qualquer foto. De qualquer foto. Mas tem gente da pesada aqui. Eu me deu o dato. Estava com 16 anos, eu me deu o dato. Que louco. Claudete Soares. Claudete Soares. Duval Ferreira. E Wilson Tirapele. Wilson Tirapele, meu parceiro. Tirapele. Meu parceiro. Orlandivo, meu primeiro parceiro. Orlandivo, grande, maluco. Grande. Orlandivo. Nonato Buzar, é a primeira música gravada do Nonato Buzar. Está no ponto aí. Toca o Guerra Bossa aí. Está no ponto. Olha o bonitinho. E eu estou, inclusive, imitando o Mário Reis. Vovô, eu não canto mais. É você que canta. De novo a bossa. Minha cabeça dói, vovô. Imagina a bossa. Prometo o ventinho. O Tamidinho. O Tamidinho. Tá bom, tira. Porque se não, isso... Esse disco estourou em Campinas. Saiu um só, eu fui lá e comprei. Agora, eu estou gostando aqui da dedicatória que tem no disco. Cumbira, você está. Cumbira, hoje está cheio de alquepras. É uma beleza. Olha aqui. Ao titio Ernesto e família com uma sincera beijoca do sobrinho Silvino Júnior. Você era Silvino Júnior, não? Pois é, porque o caso foi o seguinte, o Emílio Vitale, que era o dono da Copacabana na época, para quem minha mãe trabalhou alguns anos na época de solteira, como pianista, ensaiadora de cantores, e que inclusive o Emílio que editava as músicas do Silvino... Enfim, o Emílio Vitale é amigo da família. Então, o Emílio me convenceu o seguinte, olha, o Paulo, você não é conhecido ainda, o seu pai, o papai é que era o nome, o Silvino Neto, então você ataca de Silvino Júnior. Era uma tremenda confusão, porque esse meu tio, o Ernesto, irmão do meu pai, é Silvino Filho. Ficava uma família? Ficava uma família de Silvino, que era uma loucura. E esses outros dois discos aqui? Bom, esses outros dois discos são o seguinte, nesses discos eu tenho composições minhas, tá? Esse disco, A Bossa dos Cariocas, foi a primeira gravação do... Anjinho e Bossa Nova? Anjinho e Bossa Nova. Então a peça que você escreveu? Pois é, eu escrevi a peça baseada na letra da música, porque a peça é posterior à música. Manda o Anjinho. Você, continuando, maluco, como sempre, faz o contrário de todo mundo. Todo mundo escreve. Escreve a peça e depois faz a música. Não, eu escrevi a música. Você escreveu a música e depois fez a peça. Fiz a peça baseada na música. Mete o Anjinho aí com os cariocas. Esse samba é Paulo Silvino e o Wilson Tira a Pele. E aqui, qual é o que tem? Insônia por Sônia. Insônia por Sônia, que também é Paulo Silvino e o Wilson Tira a Pele. Inclusive, saiu meu nome na contracapa a primeira vez que o nome... Porque o Anjinho em Bossa Nova ainda saiu como Silvino Júnior. A primeira vez que o nome Paulo Silvino aparece é nesse LP. E saiu errado. E saiu errado. Saiu Paulo Silvina. Olha, eu fiquei feliz, entende? O Vira. E aqui tem o... O Vira, ai, como era grande. Aqui tem um songbook. Ah, esse songbook aqui era o seguinte. Era o songbook do Dixon Savana. Dixon Savana era o teu nome de cantor? Era o meu nome de cantor. Dixon Savana. Onde é que você foi pegar esse nome, Silvino? O Dixon eu peguei do nome Nixon. É que eu transformei em Dixon. E Savana é... Sacanagem. É sacanagem mesmo. Agora, Silvino, falando em sacanagem, você, muito jovem... Falando em sacanagem, muito jovem. Você, muito jovem, com 18 anos, por aí, 17, 18 anos. Eu fazia aquilo tudo. E escreveu uma série de livros eróticos. Que era uma beleza. Como é que se chamava? Era... Como era o nome dos livros eróticos? Tinha, éramos três. Éramos três. Lua de mel a quatro. O Flávio na casa da Valéria. O Flávio na casa da Valéria era uma beleza. E eu não tinha máquina. De modo que eu escrevia cadernos grossos. Em uma ocasião, eu estava servindo o Exército. Isso foi em 1959, eu servia o Exército. E esqueci um caderno desse na mesa de um oficial. Que, inclusive, não vou nem dizer o nome. Já falecido, já está com Deus lá e tal. Cheio de medalhas e tal. Mas aí, no dia seguinte, quando eu cheguei no Exército... Como é que é, ô, ô, praça? Você esqueceu uma pornografia dessa na minha mesa? Está preso? Ô, deusão, desculpe. Mas não tem um outro livrinho desse aí, meu filho? Que esse livrinho aí, ô, porcaria! Tomei Montese, tomei o Monte Castelo e toma esse livrinho também, Exército. E ele acabou editando o livro. Como era o teu pseudônimo nos livros eróticos? Não, o pseudônimo não fui eu que criei o pseudônimo. Esse pseudônimo criaram depois. Um dia, quer dizer, eu vendi o livro ali, os direitos. Eu vendi três livrinhos desses. Foi oficial. É, foi oficial. Um dia, eu entrei, uns seis meses depois, eu entrei numa livraria e vi um livro assim, escrito assim, éramos três. Eu disse, ué, eu conheço esse título. E com o nome de Brigitte Biju. Você, você é a famosa Brigitte Biju. Não, não, não sou eu. Eu era os três, dois, quatro, como é Rogério em casa. O Flávio na casa da Valéria. E qual era o outro livro? Tinha mais um, não tinha? Não, tinha o outro também, eu me esqueço. Era tanta sacanagem que eu já não me lembro mais. Os filhos do Paulo Silvino estão sentados aqui na plateia. Eu vou pedir para dar um take deles, para ver como você faz meninos bonitos, hein? O Flávio, está aí? Está, o Flávio. E o Joãozinho. Olha só, que coisa mais bonitinha. Ô, Silvino. E agora tem menino. O Flávio já está na casa da Valéria, não? O Flávio, por coincidência, ele tem uma amiga, uma pessoa muito, que eu gosto até muito, uma menina muito agradável, que é modelo, e chama-se Valéria, né? E, por coincidência, o Flávio realmente vai à casa da Valéria, de vez em quando. De vez em quando ele vai lá. Mas é outra Valéria. Bom, além do Flávio e do João Paulo, agora temos a Isabela, né? Tem a Isabelinha. A Isabela, uma menina que está com dois anos de idade. Você vê que a minha atividade é muito grande, né? Ah, eu não, caramba, louco. Silvino, você foi um dos renovadores do humor no Brasil. Você fazia um humor de vanguarda numa estação de televisão aqui no interior de São Paulo. TV Bauru. TV Bauru. Que, inclusive, eu fui expulso de Bauru naquela época. É, me expulsaram de Bauru, porque eu fiquei de cueca em cena. Hoje em dia o pessoal fica nu em cena, não tem mais problema nenhum. E eu troquei de roupa em cena, eu brinquei. Não, eu cheguei atrasado e fiquei de cueca. Aí fui expulso de Bauru. O nome do programa era Fisos de Longos. Uma palavra só. Fisos de Longos. Um programa feito para você não assistir. E tinha uma... Me lembro que tinha uma orquestra que tocava guarda-chuva. Era uma orquestra maravilhosa. Era uma orquestra de umas 20 pessoas. Não viu? Era uma orquestra... Porque antigamente tinha aquele problema que as pessoas convidavam conjuntos para fazer baile em casa, mas o síndico aí não gostava, passou de 10 horas, chamava a polícia. Então eu inventei... Mas do barulho. É, eu inventei uma orquestra para tocar em baile em apartamento pequeno e para não fazer barulho nenhum. Não viu? Então, por exemplo, tinha um naipe de toalha de rosto, o pessoal fazia assim com a toalha de rosto, com o outro abria e fechava o guarda-chuva, um cara subia e descia uma escada. A orquestra não fazia o barulho, você só... E eu anunciava. E agora, meus amigos, vocês não estão ouvindo o Aquarela do Brasil. E ficava ali aquela besteira. O cara tocava a toalha, uma loucura. E você foi para a Globo em que ano? Eu fui para a Globo, se deu o seguinte. Depois que eu passei, vamos dizer, de redator, de escritor, de compositor, de cantor... Peça de teatro, você tem duas escritas? Peça de teatro, tem onde? Em Bossa Nova, tem Ascensão e Queda de um Paquera, que virou filme depois. Aí comecei a escrever filme. Escrevi Ascensão e Queda de um Paquera, escrevi O Café na Cama, que inclusive você me passava um estrotes, lembra? Que o Alberto Peraliza, que dirigia o filme. E o Peraliza ficou em cima de mim, era o diretor do filme, e ficava me cobrando o roteiro. E você que sabe fazer. E de vez em quando o Jô ligava lá para casa, fazendo a voz do Peraliza... Silvino, faz aí. Silvino, você não me entrega, eu não posso fazer o filme. Você não me entrega esse roteiro, Silvino. E eu ficava louco. Não, Peraliza, eu estou aqui. E tem também um dado curioso, que é o seguinte. O Silvino escreve a máquina com um dedo. Eu só escrevo com esse dedo aqui. Inclusive, eu já botei o dedo no segundo. É um dedinho só? Aí, rápido. É uma coisa muito interessante. Lembra quando eu levava a máquina lá para o camarim? E o Jô, Pipi, por favor, Silvino, escreve só um pouquinho que eu quero ver. Escreveram. Era uma beleza. E o Condomínio Brasil que você vai fazer aqui? Tem um personagem que é um animador de velório? Isso são as loucuras do Maxi Nunes, que é um grande maluco. Grande maluco. Parceiro com Silvino Neto. O Maxi foi parceiro... A primeira revista que o Maxi Nunes escreveu foi com o meu pai, com o Silvino Neto. A borracha é nossa. A borracha... Agora, o programa é escrito pelo Maxi e pelo Wilton Marques. E pelo Wilton Marques. Que é outro maluco também, com o CGC. O Wilton, então, é maluco há muitos anos. Maluco sério. De carteira, carteira de maluco. Como é que é esse animador de velório? O animador de velório é o seguinte. Eu faço com o Mota, que é muito engraçado o quadro. São dois caras... Dois vigaristas que entram seriamente num velório. Eu entro de violão, o Mota com o pandeiro. E eles, então, começam a animar o velório. Explicam que só esse negócio de baixo astral. Essa coisa horrorosa. Parece até que morreu alguém. Não é bem assim. A vida é eterna. O espírito do falecido está nos braços do senhor. Ele gostaria, inclusive, de ouvir a senhora, madame, que a viúva... Ele cantando uma coisinha aqui. Eu vou tocar aqui o pato. O quarto... Vinha cantando alegremente. Não, mas eu não vou cantar, diz a viúva. Não, a senhora faz só o coi-coi e tal. E no final, aquilo vira um carnaval. Eles sempre entram no velório e sempre viram um carnaval. É uma beleza, o coi. E você adora cantar, né, Silvino? É, eu comecei a minha carreira como cantor. Aliás, uma das coisas que eu me arrependo, isso, sinceramente... Dixon Sala. É, foi eu ter, vamos dizer, eu abandonei a minha carreira de músico. Porque você tem uma voz extraordinária, uma voz belíssima. E era uma maneira de eu ganhar um dinheirinho aí fora. Principalmente agora com pacotão, tudo bloqueado, bonitinho. Era uma maneira de pegar um aviãozinho tranquilamente e ganhar uns dólares aí fora. E porque é muito difícil, mesmo para você que fala várias línguas, culto como você é. Mas é difícil, né? Fazer, por exemplo, você ir para os Estados Unidos e fazer um show em inglês. Mesmo você falando, dominando bem o inglês, como você domina. Você teria que pelo menos passar o quê? Um, seis meses lá para pegar o slang, as coisas, o que é que o outro. Pegar as atualidades. Exatamente, então é uma coisa muito difícil. Cantando não. Cantando não, porque a música é universal. A música, você chega no Japão, canta em português e todo mundo acha maravilhoso. Como vem o japonês aqui, como vem o inglês, o francês e a gente acolhe bem. Inclusive, o Brasil principalmente, é difícil você ligar o rádio e encontrar uma música em português. É todo mundo cantando em inglês. Até alguns brasileiros. Só, só tem... Até alguns brasileiros cantando em inglês. Cantando em inglês, isso mesmo. Falando nisso, eu queria que você cantasse em inglês, para o pessoal ver como você canta lindinho. É. Bonitinho. Você canta para a gente? Canta, é claro. Vamos lá. Então, vamos, Silvinha. Come to me, my melancholy, baby. Canta, é claro. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Daqui a pouco a gente volta